Olá, voltamos com outras notícias do Poder Executivo Federal. Uma decisão provisória da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, suspendeu a redução da velocidade da banda larga fixa após término da franquia, como vinha sendo anunciada pelas operadoras. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Daniela, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Na prática, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está proibindo por 90 dias as empresas de diminuírem a velocidade, suspenderem o pacote ou mesmo cobrarem uma taxa extra dos consumidores, no caso do pacote de serviços de internet ter sido esgotado. Neste período, essas empresas vão ter de tomar uma série de iniciativas, como, por exemplo, apresentar aos consumidores um informativo de como funciona esse pacote, quais são as principais características, o volume de dados que já foi utilizado e ainda o que falta utilizar. Isso por meio eletrônico ou por meio de uma funcionalidade nas operadoras, nas lojas com funcionários disponíveis para apresentar e tirar dúvidas dos usuários que podem se dirigir às lojas e perguntar como está funcionando esse pacote, por exemplo, ou também para nessas lojas esses funcionários das empresas apresentarem previamente para os consumidores como vai funcionar aquele pacote de serviços que está sendo contratado. Se neste período de 90 dias as empresas não tomarem essas providências, basicamente informar ao consumidor como funciona o seu pacote e os seus direitos e cobrarem por um valor a mais, no caso do volume de dados, suspender a conexão ou reduzir a velocidade, elas podem ser multadas num valor que varia de R$ 150 mil até R$ 10 milhões. Nesse período de 90 dias, 12 empresas no país de telefonia que prestam esse serviço de internet estão abrangidas por essa determinação da Agência Nacional de Telecomunicações. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Lembrando que a Anatel concede entrevista coletiva logo mais em Brasília sobre este assunto e a NBR vai transmitir ao vivo, não perca. Em nota, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jax Wagner afirmou que a instauração de processo de impedimento é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos às melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços, à inclusão social e à redução da pobreza. Jax Wagner também considera que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Ele disse ainda confiar nos senadores e esperar que seja dada a maior possibilidade para que Dilma Rousseff se defenda das acusações. Apontar as falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta é estratégia do advogado-geral da União para evitar, no Senado, o impedimento de Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados, tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, democracia ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma abdegação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso do judiciário ainda, e podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. E logo mais às cinco da tarde, a presidenta Dilma Rousseff falará com os jornalistas sobre a decisão tomada pela maioria dos deputados ontem na Câmara. Será no Salão Leste, no Palácio do Planalto. O governo brasileiro divulgou nota transmitindo condolências e solidariedade aos familiares das vítimas provocadas pelos terremotos que atingiram neste fim de semana o Equador e a ilha de Kyushu, no Japão. O Ministério das Relações Exteriores também manifestou pesar pelo tornado que atingiu ontem o município de Dolores, no Uruguai, que vitimou quatro pessoas, deixou centenas de feridos e causou extensa destruição naquela cidade. O Brasil enviou mensagem empenhando sua solidariedade ao governo uruguaio. Essas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Voltamos daqui a pouco às cinco da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, TV do Governo Federal.